É o time que foi campeão, o primeiro título seu com o Cruzeiro, porque você montou uma equipe com jogadores que até então eram desconhecidos. Você foi lá e buscou o Ricardo Goulart, você foi lá e buscou o outro ali, pegou ali, pô, quem são esses caras que o Marcelo tá montando esse time? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, isso aqui. E o time deu liga no primeiro ano. Eu me lembro que na época eu dizia assim muito assim, ah, é um time que tá sendo montado pra dar certo no segundo ano, porque os caras vão chegar e tal. E já no primeiro ano funcionou e no segundo ano, então, tava voando. Como é que você foi buscar esses caras? A primeira coisa aqui no Brasil, pela cultura que é estabelecida pros técnicos, não dá nem pra dizer isso, né? Vamos fazer um time aqui pro ano que vem, no Atlético, no Cruzeiro, nos grandes clubes do Brasil, isso não vai funcionar por causa da rede social, por causa do torcedor, por causa da cobrança. Exagerada em cima dos profissionais. Mas foi uma coisa que é pouco comentada e é fundamental, que é a formação de elenco. Formação de elenco passa por você ter jogadores na mesma posição com características diferentes, passa de você utilizar jogadores jovens querendo crescer, querendo mostrar com o olho brilhando pra jogar no equipe profissional, passa de você trazer jogadores que estão se destacando em clubes medianos e que vão ver na oportunidade de jogar no Cruzeiro, no Atlético, uma coisa fabulosa e vão dar tudo ali naquela oportunidade. E passa também em montar os âncoras, né? Os jogadores vencedores e que são experientes. Então, às vezes, no futebol brasileiro, se contrata muito por ocasião, por necessidade, por uma oferta que é boa de um empresário. E, às vezes, os times se desequilibram, assim, na parte técnica e física, né? Por exemplo, uma coisa que é importante na montagem do elenco é a faixa etária. Você tem que ter jogadores jovens, jogadores de idade mediana e tem que ter aqueles que vão comandar, né? Que vão ser o exemplo pra todos os outros. E a gente teve a oportunidade de fazer isso. Claro que não foi só eu, foi principalmente também o Alexandre Matos. Nós sentamos lá no mês de dezembro, levamos todos os nomes. E é um trabalho do técnico também observar a Série B, observar jogadores, anotar jogadores que podem ser contratados no futuro, ficar sabendo sobre eles, né? Então, foi exatamente isso. Eu acho que isso colaborou muito pra que desse tão certo o trabalho no Cruzeiro. A diretoria, representada pelo Alexandre Matos, né? Que foi uma liderança grande e muito competente. Uma comissão que eu trazia já há algum tempo. E juntando com a comissão do Cruzeiro, FICTA, né? Que colaborou muito também. E a torcida abraçou já, eu acho que no segundo jogo. Ganhamos do Atlético na reinauguração do Mineirão. Depois perdemos o Mineiro, mas jogando bem. E aí a torcida nos acompanhou até a toca. O Guilherme deve lembrar disso. E ali eu vi que, eu acho que, tinha uma perspectiva de um ano promissor.